Oi galera, aqui é a Madrasta, bem-vindo ao meu canal Humilde, simples e não tão conhecido e famoso canal Eu trouxe hoje no Conhecendo o Jogo Rainbow Six, que eu amo Mas eu tenho preguiça de jogar ele, que ele é muito tático, tem que ter muita tática Dizem que no exército americano, os soldados, dizem que o exército americano usa para treinar os seus soldados De tão tático e estratégico que esse jogo é Então vamos ver, eu vou chegar metendo o louco, com azar Vou chegar metendo fogo, eu ainda não tenho mira preparada aqui nesse jogo Porque a mira aqui tem que ser danada, é foda, a mira tem que ser foda Eu não tenho mira ainda, galera Cuidado que vai sair uma ali, calma aí Morreu? Olha minha mira como é que é ruim ainda Então, à medida que você vai jogando, você vai upando, você vai melhorando sua mira Aqui é assim Ele é muito realista esse jogo Gente, aqui não dá pra ficar batendo papo não, que eu tenho que escutar o inimigo aqui Não vou agachar, não vou fazer estratégia nenhuma Vou chegar metendo fogo Olha, pra jogar Rainbow Six, você tem que ter muita paciência Que é um jogo tático e um bom headset Pra você ouvir os passos, ouvir o seu inimigo Não, senhor! O que é isso aí, gente? Tá, 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 então recarrega Missão vitoriosa Eu acho lindo esses soldados, gente Com essas roupas chiquinhas Ah, eu não resisti, galera Vou jogar um próximo cenário aqui Ah, tá Ah, tá Para o preproximo período, você deve fazer um ataque violento e dinâmico Para tirar o inimigo de uma casa do barricadíssima Use preproximo para rapidamente infiltrar ombro A segurança física do seu item é paramelta Preproximo para você uma vantagem momentânea Tatsächlich para neutralizar os inimigos e tomar controle do seu item Peguei o seu item Coloca o seu item enquanto você se mova a ponto de extração Olha, galera, eu vou confessar que eu empolguei, tá, ter passado aqui, então eu vou pra casa aqui resgatar esse refém. E o pedreiro, no vizinho, começou a ligar uma máquina lá, graças ao bom Deus. Parece que tinha um cara aqui, tinha não, hein, tem, é no bago, atira no bago, ai meu Deus, não recarrega agora não, seu viado, que raiva velho, ó, na cara, na cara dele, nossa, Morreu não, morreu. Nossa, coisa linda, meu Deus, que banho de chuveiro é esse? O povo aqui é rico, hein. O povo aqui tem condições, né? No bago, filho, aqui tem que tirar no bago de vocês, porque vocês tem colete? Nossa, que susto! Nossa senhora! Ei, pedreiro, o pedreiro começou a ligar uma bendita máquina, gente, olha aí, não sei se tá aparecendo barulho aí, se tiver, foi mal, galera, azar, azar. Olha, eles tão largando o aço na gente, minha filha. Pula, filha, pula. Pula sem dó, pula sem dó. Cê, moça, você se envolveu, ô dona, ô dona, cê se envolveu com alguma fiosa aí? É bandido? Por isso que te prenderam de refém, sua louca. Não tem serviço em casa, né? Como que eu passo aqui, meu Deus? Aperta o pé, aperta o pé, filha, aperta o pé que nós tá fodido, aperta o pé. Pronto. Filho. Cala a boca. Só na, só na cabecinha, filhão. Só na cabecinha. Só na cabeça. Que eu só desço. Acabou os caras? Ai, meu Deus. Acabou, gente. Acabou os caras, ufa. Uh! Agora tem que matar ela, essa louca. Uau. Esse é Rainbow Six. É muito bom esse jogo, galera. Mas, é tenso. Então, eu vou ficando por aqui, meus amores. Bem-vindo ao meu canal. Não vou pro próximo cenário, que agora eu vou jogar offline, que eu vou treinar bem. Só vou trazer Rainbow Six para o canal depois que eu tiver bem foda. Então, beijos da madrasta. Obrigado por assistir meu vídeo. E fiquem aí com Deus. E... Fui!